Olha como a minha planta, que a gente chama citim, saiu uma flor bonita, olha que linda. Aqui saiu uma, depois da chuva boa de ontem, aqui saiu outra flor, olha que linda. A madureza como é linda, perfeita. Chegando a primavera, traz muitas flores bonitas para a gente. Um dia é uma, outro dia é outra. Tem aqui as minhas outras plantas, que estão muito bonitas, que estão querendo também florescer. Ela cresceu demais, ela está esperando florescer para depois mudar. Esse aqui é uma espécie de pitai, a gente chama de citim, não sei como é o nome dele mesmo. Não tem, tem um broto bonito, olha. Muito bonito, olha, para tudo, esperando para tudo, vai dar flor da costeira. E aí eu vou mostrar para vocês as flores. Aqui tem uma bromélia, orquídea, ele vai florescer também. Vamos ver se a florescer, essa aqui está toda para florescer, olha. Que linda está essas plantas, toda verdinha, muito, é uma chuva boa agora. Mas elas estão prontas para, estão muito amontoadas. Eu vou esperar florescer, vou mudar elas para outros vasos, fazer mais mudas. Acresceu muito, assim, pouco tempo, deu muitas mudas. Eu plantei em cima de um tronco de árvore, e agora é tão bonita, mas... O tronco seco logo vai lá. vai poder ser, vai ter que mudar para um vaso, para outro lugar. Tem as orquídeas também que estão florescidas, tem que mudar elas todas. Então era isso, até a próxima.